No Rio de Janeiro, um morador gravou o cotidiano de quem precisa usar o transporte coletivo na cidade. Ele documentou ônibus e metrôs super lotados e o desrespeito às regras de segurança todos os dias. Esse é o Outro Olhar de hoje. O vídeo foi feito pelo telespectador Fernando Borges. Você já pensou no que dá para fazer em duas horas? Esse é o tempo que os cariocas demoram no trajeto casa-trabalho. É o que aponta a pesquisa da ONG Rio Como Vamos. E se nas ruas está tudo parado, o jeito é recorrer aos transportes de massa. Com uma pequena câmera, registramos durante três meses o cotidiano de quem pega trem e metrô no Rio de Janeiro. Se já não bastasse a superlotação, o trem também andava com as portas abertas. E isso não foi uma única vez. Durante diferentes dias, detectamos a estafária no serviço de trem, que é administrado pela Supervia. O desrespeito ao vagão feminino. Homens invadem o local onde só era para existir mulheres. Uma representante da empresa falou sobre os problemas registrados em nossas imagens. A porta aberta ainda está ligada um pouco à insistência de algumas pessoas em querer abrir a porta durante a viagem. Os nossos trens, eles não têm problemas operacionais que façam com que o trem parta de porta aberta. Já no metrô, estações superlotadas. Dentro dos trens, o ar-condicionado não é capaz de deter o calor. Muitos passageiros ficam sem nenhum apoio durante a viagem. Não tem nem lugar para nem se segurar aí. Aí, cadê a plaquinha aqui? Não bote a mão na porta. Vamos botar onde? O que se espera é que, de fato, o problema seja resolvido. E que cenas de descaso, como as mostradas nessa reportagem, não voltem mais a se repetir. É como assim, o povo está gritando e eles, não estou nem aí, estou nem aí. O seu vídeo também pode ser exibido aqui no Repórter Brasil. Manda um e-mail para a gente, anota aí, outroolhar, arrobaebc.com.br. Manda um e-mail para a gente, anota aí.